Eu sou o Fábio, junto com a Andresa a gente tem o canal Vinhos e Viagens. Ultimamente a gente não tem postado mais nada em virtude da nossa filha ter nascido, a Martina, que agora vai nos acompanhar nas nossas aventuras, nas nossas viagens e expedições. A gente fez em 2022 uma expedição até Ushuaia, onde a gente mostrou tudo, como ir a Bariloxi de carro, dicas, os melhores lugares, como dirigir o carro na neve e muitas outras peculiaridades ali, o que precisa levar. A gente contou toda essa história até Bariloxi e posteriormente até Ushuaia. Na volta fizemos a carreteira austral, o Calafate, Glaciar Perito Moreno, Torres del Paine. E depois disso a gente fez um tour pela Europa, onde rodamos 6 mil quilômetros, passamos por 6 países. França, Espanha, Itália, Suíça, Andorra e Monaco. Lembrei de todos eles. Então a gente rodou 6 mil quilômetros, tem ali no canal toda a nossa viagem, mostrando, contando as coisas assim. A gente fez a revelação do sexo da nossa filha em Paris, na Torre Eiffel. Um vídeo bem legal. E daí como a gente parou esse tempo sem produzir nada, sem gravar nada, a gente estava pensando agora, o nome do canal é Vinhos e Viagens. Vinho é uma coisa que eu tomo quase que diariamente. Então, por que não passar um pouco dessa experiência para as pessoas, né? Falar um pouco sobre os vinhos. E talvez dar algumas dicas aí, pessoal que está começando, que quer saber melhor, quer conhecer melhor. Então, eu pensei, a dica de hoje do dia, do vinho, seria esse vinho aqui, o Proêmio. O Proêmio Malbec 2022. Esse é um vinho feito pela família Bocardo. Família Bocardo e a vinícola ficam na região de Mendonça, região do Maico. Esse vinho é um varietal, 100% Malbec. Graduação alcoólica de 14,2. É um vinho bem forte, bem encorpado. Ele não passa em barrica de carvalho. Ele é um vinho que é estabilizado seis meses só na garrafa. Isso que me surpreendeu muito. Porque é um vinho que tem um ótimo custo-benefício. É um vinho que tem uma cor muito legal, bonita, um aroma agradável. Uma estabilidade e um corpo bem forte dele. Uma estrutura bem feita no vinho, sabe? É um vinho que os vinhedos são jovens, né? Faz dez anos que eles plantaram. Então, assim, são as primeiras uvas que eles estão aproveitando para fazer o vinho. E mesmo assim já está ótimo o vinho. Então, fica aí a dica. Um ótimo custo-benefício, né? Um vinho que você vai gostar de tomar e que não custa tão caro. Então, essa seria a dica do dia. E para harmonizar esse vinho, a comida, eu sugeriria, sim, fazer uma sugestão de uma costelinha, né? Um assado de tira argentino, que eu acho que vai casar muito bem com esse vinho. Eu acho que é um vinho que representa, junto com o assado de tira, o vinho argentino, a cultura argentina. E é isso aí. Essa foi a dica do dia. A dica número um. A dica número um.